Hoje acordei bem cedo, saí do sossego pra te confortar E dizer que você não tá sozinha, se precisar de mim, sabe onde me achar Então vem me abraçar, mulher, vou te dizer qual é É cada um na sua e você na minha, um filme na TV e eu te fazendo um cafuné Que a vida não sempre é só vencer, tem dia que é difícil a gente tem que se entender Então vem, chega mais pra cá, abre essa porta que eu vou logo te mostrar Que pra tudo que você precisar, você me tem aqui pra te ajudar Sempre que se sentir sozinha, pega o telefone e me põe na linha Um pedido, uma prece, manda logo um S.O.S. pra mim Você sabe que eu tô aqui Vem pra mim Que eu vou te ensinar a sorrir Oh, já acordei bem cedo e morri de medo de eu não te ver Mas eu vi alguém do meu lado e quando eu me dei conta eu vi que era você Então vem me abraçar com fé, vou te dizer qual é É cada um na sua e você na minha, um filme na TV e eu te fazendo um cafuné Que a vida não sempre é só vencer, tem dia que é difícil a gente tem que se entender Então vem, chega mais pra cá, abre essa porta que eu vou logo te mostrar Que pra tudo que você precisar, você me tem aqui pra te ajudar Sempre que se sentir sozinha, pega o telefone e me põe na linha Se tiver um pedido ou uma prece, manda logo um S.O.S. pra mim Você sabe que eu tô aqui Vem pra mim Que eu vou te ensinar a sorrir Que eu vou te ensinar a sorrir Que eu vou te ensinar a sorrir